Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Mais uma vez o governo do Rio Grande do Sul vai parcelar os salários dos servidores e pensionistas vinculados ao Poder Executivo. Nesta quinta-feira, 31 de agosto, o último dia do mês, será depositado o valor de R$ 350 em cada matrícula. Veja mais em sul21.com. A votação de pontos da reforma política que, dentre outras mudanças, acaba com as coligações partidárias e cria a chamada cláusula de desempenho, deverá ocorrer na próxima terça-feira, 5 de setembro. A proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado e promulgada antes do dia 7 de outubro, para valer para as eleições do ano que vem. Veja mais em folha.com. O desemprego ficou em 12,8% no trimestre encerrado em julho, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 30 de agosto, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No período, o Brasil tinha 13,3 milhões de desempregados. Veja mais em Brasil247.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.